Fala galera do Instagram, do YouTube, fala seu canal aí pro pessoal Alexandre Araújo, vivendo e aprendendo, se inscreva galera, deixa o joinha, comenta É uma parada aqui no aeroporto, aqui é São José dos Campos, aeroporto internacional São José Então nós estávamos dando um rolezinho, parou aqui, tá ali as aeronaves, fica ali atrás né gente É ali a fábrica da Embraer, e nós paramos aqui né Então até de repente, se inscreva no canal, deixa o like, fala de novo seu canal Alexandre Araújo, vivendo e aprendendo Pra pessoa ser uma inscrivida, é inscrivida, galera até de repente, fica todo mundo com Deus E um conselho que a gente dá pra vocês gente, não deixe pra amanhã o que vocês podem fazer hoje Verdade, isso é uma coisa que parece simples, mas a gente sempre gosta de adiar Ai aconteceu tal coisa, tô gripado, não cara, tem que fazer, tem que fazer e aí ponto final Até de repente galera